O fotógrafo que ama este planeta, sua gente e seus bichos. Texto de Célio Heitor Guimarães Depois de conviver mais de quatro décadas com animais, o fotógrafo e humanista Sebastião Salgado concluiu que os bichos não têm nada de irracionais. Ao contrário, está convencido de que eles são tão racionais quanto nós, os chamados humanos, se não mais. Sebastião garante que os animais temem e atacam os humanos porque sabem que somos maus. E afirma que para convivermos com eles, precisamos apenas aprender a conhecê-los e a eles demonstrar que também podemos ser, apesar de tudo, pacíficos e inofensivos. Uma noite dessa, Salgado contou ao jornalista Roberto Dávila, sem dúvida, o melhor entrevistador da TV brasileira, que somente conseguiu fotografar de perto uma tartaruga gigantesca de Galápagos quando passou a rastejar com ela e em torno dela dias a fim. O mesmo aconteceu com os crocodilos. Usando o mesmo método, com paciência e coragem, logrou aproximar-se de um bando de répteis que não apenas consentiram com aproximação, como jura ele, riram dele e posaram com tranquilidade profissional. Sebastião Salgado, para quem não sabe, é um sujeito extraordinário. Não apenas porque dedicou a vida correndo o mundo para registrar em imagens de qualidade inigualável, na grandeza do preto e branco e sempre com a maior dignidade, o planeta Terra e as múltiplas facetas da vida sobre ele, sejam elas alegres, tristes, chocantes ou comoventes. Sebastião é um brasileiro que orgulha o Brasil. Mas, é uma pessoa que honra o ser humano. Não obstante, é de uma simplicidade e de uma autenticidade desconcertantes. Nasceu em 1944 em Aimorés, Minas Gerais e apesar de ser hoje um cidadão do mundo, nunca perdeu o jeitinho mineiro. Fala manso e sabe o que diz. Formou-se em economia, mas acabou fotógrafo e fez da fotografia a sua vida. Garante que para tirar boas fotos, é preciso ser paciente e sentir muito prazer. Já trabalhou para as maiores agências do mundo e recebeu os maiores prêmios concedidos ao fotojornalismo, mas a sua grande obra está reunida em publicações como Terra de 1997, Trabalhadores, também de 97, Outras Américas de 1999, Êxodos de 2000, África de 2007 e Gênesis de 2013. Sebastião ama a África tanto quanto o Brasil. Lá viu de muito perto pobreza, sofrimento, tragédia, ódio e violência. Nada pôde fazer. Era apenas um fotógrafo. Claro, muitas vezes eu não consegui fotografar. Eu tive que abandonar tudo e socorrer. Muitas vezes eu não pude socorrer, não pude fotografar. Me sentei num canto e chorei durante horas. Mas fez o registro. Achava que era a sua obrigação e que o mundo todo devia saber o que acontecia ali, ainda que soubesse que nenhuma foto sozinha pode mudar o que quer que seja na pobreza do mundo. No entanto, assegura que não trabalha com a miséria, mas com as pessoas mais pobres, pois elas são ricas em dignidade e buscam, de forma criativa, uma vida melhor. Quero, com isso, provocar um debate, destaca Sebastião. Foi na África, em 1994, na época do grande genocídio de Ruanda, às margens do rio que separa o país da Tanzânia, que Sebastião quase foi morto. De repente, ele se viu cercado por guerrilheiros tutsis armados de enormes facões. O guia que acompanhava o fotógrafo empalideceu. Ao indagar dele o que ocorria, recebeu uma resposta que o gelou. Eles estão achando que você é francês e aliado da facção Utu. Vão executá-lo. Os Utu's eram inimigos de morte dos tutsis. Sebastião agiu rápido. Retirou do bolso o passaporte brasileiro e anunciou que era do Brasil, da terra de Pelé. Bastou os combatentes ouvirem o nome de Pelé para que a cena se modificasse. A descontração foi imediata e a ameaça se transformou em congraçamento. Talvez Pelé tenha demorado a saber, mas Sebastião Salgado faz questão de contar que ele lhe salvou a vida no coração da velha África. No Brasil, Sebastião tem missão diferente. Herdou dos pais um pedaço de terra no interior de Minas e com a ajuda de Lélia, sua mulher, resolveu transformá-lo no primeiro parque nacional em terras completamente degradadas. Pretende rearborizar tudo com espécies da flora nativa. Era mais uma de suas utopias e vai levando o projeto adiante. É o seu Instituto Terra que já começa a dar frutos, ter um viveiro com a capacidade para um milhão de plantas por ano das mais diversas espécies que já começou a fornecer mudas para os programas ecológicos de Minas Gerais e do Espírito Santo. Faz mais. Oferece orientação a guardas florestais, agricultores e prefeitos. E acolhe crianças de escolas da região procurando sensibilizá-las desde pequenas para o problema do desmatamento. A história pessoal de Sebastião Salgado é muito bonita, mas ainda, de certa forma, desconhecida do público brasileiro. A jornalista francesa Isabelle Funk resolveu fazê-lo falar através da escrita dela. O resultado está num pequeno volume em descompasso com a grandeza do personagem. Sebastião Salgado Da Minha Terra A Terra Edição Nacional do Original Francês da Editora Paralela presente nas boas livrarias e que deve ser recomendado com entusiasmo.